Hoje eu vou compartilhar com vocês uma experiência fora do corpo físico, onde eu tive uma segunda projeção astral, ou seja, saí do meu corpo e fora dele tive uma outra projeção. Vamos conversar um pouquinho sobre isso depois da minha vida. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Daniel Ciribelli e aqui falamos sobre ciência, espiritualidade, sonhos, sonhos lúcidos, projeção astral, autoconhecimento, ou seja, um monte de coisa que faz muito bem para a nossa consciência. Bom, se você caiu de paraquedas por aqui e não sabe o que é projeção astral, que é o assunto desse vídeo, eu deixo alguns links na descrição e esses links levam para palestras e para sites que você pode se interar um pouco mais sobre o assunto e aqui no canal também tem muito conteúdo sobre experiências fora do corpo físico. Então vamos lá, essa experiência que eu vou relatar para vocês hoje aconteceu recentemente na minha viagem, né? Eu fui agora, passei mais de um mês lá pela região do Maranhão, do Piauí, a gente saiu aqui de Foz do Iguaçu, fomos de carro, então fomos de carro, passamos por São Paulo, por Minas, por Tocantins, né? E depois descemos, quase 7 mil quilômetros de viagem aí de volta, né? Então eu tive várias experiências, né? Nós dormimos em vários hotéis diferentes na viagem, então eu tive um monte de experiência interessante que eu vou contar para vocês, né? Devagarzinho aí no canal. Então hoje, essa experiência aconteceu na estrada, em um hotel e foi bem interessante. Vamos lá? Ó, eu tenho feito algumas técnicas para ter experiências, técnicas usando a Mi Band, eu até troquei agora, eu estou com a Mi Band 7, depois eu vou explicar sobre isso aqui em outro vídeo, mas já tem alguns vídeos aqui no canal que eu falo sobre a Mi Band, né? Para você ter experiências fora do corpo. Então, eu estou fazendo algumas técnicas e em uma dessas técnicas eu consegui ter uma projeção astral. Não foi uma projeção clássica, ou seja, eu vi o desprendimento do meu corpo astral, estava lúcido e interagi de forma 100% consciente no plano astral. Não, já tive experiências assim, mas essa não foi assim. Essa eu comecei a despertar já fora do corpo físico em outro lugar. Então, em princípio, sabe, a princípio, eu estava chegando numa montanha, um negócio assim, voando, senti que tinha um mentor comigo e tal, e a experiência mudou. A experiência mudou e aí eu me vi em um ambiente com muitas casas, muitas casas mal acabadas, sabe, tijolo assim, sabe, parede por fazer e tal. E, olhando ao redor, eu percebi que eu estava em uma favela. E aí, uma cena muito interessante me marcou. Tinha um rapaz, por uma briga qualquer, deu um tiro em outro rapaz. E aí, eles, houve, acho que ali, houve um assassinato ali, acho que a pessoa desencarnou, outra pessoa e tal, mas eu vi essa cena acontecer nesse ambiente, né? Nesse ambiente de comunidade ali, talvez próximo do Rio de Janeiro, alguma coisa assim. E aí, essa experiência, eu estava, acho que, passando por Tocantins. No físico, eu estava dormindo em um hotel em Tocantins. Beleza, tive essa experiência, sim, lá de estar na favela, de estar na comunidade e de ver esse possível assassinato. E tinha alguém do meu lado, tinha um, acho que, sabe, era uma energia muito boa, então eu tendo a pensar que era o meu mentor. Ou um guia ali, né, me levando para fazer alguma assistência e tal. E aí, comecei a ficar um pouco mais lúcido nessa experiência, um pouquinho mais lúcido. Nós fomos, e aí nós desaparecemos, né, nós desaparecemos e eu senti um puxão, assim, uma movimentação muito grande. E aí, nós fomos para uma casa, uma casa era, tinha dois andares, e aí nessa casa aconteceu algo muito interessante. Nós entramos, eu e o meu guia, que eu não via, mas eu sentia a presença, e nessa casa tinha uma pessoa, a aparência era de uma pessoa conhecida, né, aí na internet que fala sobre projeção astral. E, mas eu não sei se essa pessoa, se só interpretei porque era parecida, alguma coisa assim. Então, essa pessoa, né, que estava nessa casa que nós chegamos, tinha um grande saber. Tinha um grande saber sobre questões extrafísicas, sobre os mecanismos projetivos, tinha um grande saber sobre isso. Entendia, no íntimo, como é que aconteciam os deslocamentos dos corpos astrais. E aqui eu falo corpos, porque, bom, vocês vão entender. Nós nos cumprimentamos, muito bacana, o contato ali, as energias no ambiente. E aí, né, isso foi, a gente entrou, eu acho que já fui pro segundo andar, e aí ele já me chamou pra ir pro primeiro andar. Pro primeiro andar, vamos ali e tal. Aí eu fui com ele para o primeiro andar. E aí eu já comecei a ficar bem consciente, né. Aí ele olhou nos meus olhos, ele olhou nos meus olhos e, olha, fique calmo. Aí eu, o que que ele vai fazer comigo? Fique calmo. E aí, eu não lembro se ele colocou o dedo aqui no meu chaca frontal, ou se ele só colocou a mão assim. Mas eu sei que ele fez uma movimentação energética nessa região, muito intensa, sabe, a ponto de eu começar a desmaiar. Eu estava fora do corpo físico e comecei a desmaiar, a perder a consciência e a me deslocar, sabe. Eu, né, enquanto indivíduo, estava me deslocando, me deslocando do meu corpo astral. Era muito estranho isso, era como se fosse uma segunda projeção astral, né. E aí, até então, eu fiquei meio chocado, mas a energia era boa. Eu sentia que tinha um propósito praquilo. Então eu deixei acontecer e ele virou as cotas e foi subir na escada. E aí, o meu corpo astral começou a subir também, mas eu já não tinha controle do meu corpo astral. Nenhum controle. Eu estava deslocado, sabe, quase que... Eu estava meio que saindo do meu corpo astral enquanto ele andava. E eu estava me afastando cada vez mais. E aí, eu até pensei na hora, poxa, será que eu posso estar em uma projeção mental? Algo assim? É um questionamento. Por isso eu falei dos corpos. A gente vê isso na literatura teosófica, nos meios espiritualistas em geral, que estudam essa parte. A gente vê a divisão dos corpos, né, corpo físico, aí tem duplo etérico, que não é bem o corpo, mas vamos lá. Corpo físico, duplo etérico, corpo astral, e aí corpo mental, corpo causal e assim por diante, né. Cada corpo para a sua frequência específica. E nessa experiência, eu me deslocando, eu sentia que quando eu me deslocava, a minha consciência expandia muito, né. Eu tinha a impressão de eu ter forma, enquanto eu estava ali fora do corpo astral, eu tinha a impressão de eu ter forma, mas era mais uma impressão, não é que eu tinha mesmo, sabe. É diferente do corpo astral, que eu sentia que eu tinha uma forma, a forma do meu corpo físico. O corpo físico como molde, o corpo astral acaba tendo o formato do molde. Mas enquanto eu estava nessa segunda projeção, eu não me sentia como tendo forma, entende. Eu sentia que eu tinha forma, mas não tinha... É muito difícil descrever essa experiência, sabe. É algo muito... não é tangível, sabe. É algo subjetivo. Sabe, vai muito além do que a gente consegue ver aqui nas coisas e até do que a gente vê, às vezes, em uma projeção astral. É. Mas, enfim. E aí, meu corpo astral foi subindo as escadas e quando chegou lá em cima, tinha uma pessoa. Tinha uma pessoa na... Essa pessoa estava... não sei se estava sentada ou deitada. Eu acho que estava meio sentada, assim. Eu sei que tinha... eu pensei, poxa, isso tem algo a ver com aquele possível assassinato que aconteceu, né. Tinha alguma coisa a ver. Talvez seja o espírito daquela pessoa que foi... que foi assassinada. E aí... Eu não lembro se era homem ou se era mulher. Então. O meu anfitrião ali, eu já não sentia mais o mentor. Mas o meu anfitrião, esse homem de grande saber. Espírito de grande saber. Ele encostou do meu lado, sabe. Encostou do meu lado e... E começou a emanar uma energia muito forte. O meu corpo astral, ele começou a jogar aquela energia pra frente. Enquanto eu... Sabe. Enquanto... Não sei. Personalidade. Ego. Não sei. Sabe. Não sei. Eu estava deslocado. Mente. Consciência. Espírito. Eu estava deslocado. Deslocado. Enquanto aquilo tudo acontecia. Sabe. Uma energia forte indo pra aquele ser. Que envolvia todo o ambiente. Toda aquela sala. E eu deslocado. E me afastando cada vez mais. Quando eu falo me afastar. Às vezes dá a impressão. Poxa. Então você estava em outro corpo se afastando. Não. Eu era só energia. Eu senti... Eu tinha a impressão de ter um corpo. Mas eu era só energia. Que se afastava. E que eu nem estava... É... De fato. Só em um ponto. Entende? Bom. Como eu falei. São experiências... Já é difícil trazer a rememoração. Porque você tem... Olha só. Eu tive que transportar a memória desse outro corpo. Né? Fora do corpo astral. Essa memória teve que vir pro corpo astral. Pra sintetizar no corpo físico. E pra estar contando aqui pra vocês. Então... Eu tenho certeza que eu perdi muito detalhe. Mas ainda assim. Acho que deu pra... Tá dando pra trazer bastante coisa. É... Eu fiz até uma ilustração dessa experiência. E eu vou mostrar pra vocês no final desse vídeo. É... Então... Acabou. Né? O que estava acontecendo ali. Eu não vi mais aquele espírito que estava no chão. E aí eu já estava consciente. Olha só. Eu voltei pro meu corpo astral. Né? Quando eu voltei. Eu fiquei... Extremamente cansado. Sabe? Cansado. Imagina que você está assim. Dois dias sem comer. Você está fraco. E você ainda vai fazer exercício físico. E você começa a querer desmaiar. De tanta fraqueza. Sabe? Você não tem glicogênio nos músculos. Não tem glicose rolando no sangue. Você está fraco. Detonado. Sabe? E eu estava desse jeito. Meu corpo astral... Eu ficava segurando nas coisas. Pra não cair. Enquanto... O ser de grande saber que estava ali no ambiente. Ficava rindo. Né? Mas não era uma risada irônica. Ou sabe? Deboche. Nada disso. Era uma coisa meio que... Poxa. Tipo assim. Uma criancinha. Assim. Ele estava ali... Meio que... Compadecido pela situação. E também achando engraçado por... Por... Por aquilo tudo que estava acontecendo. Né? Por eu não ter tanto tato com aquelas coisas. E era uma risada amorosa. Né? E aconteceu que eu voltei. Fiquei muito assim. Fiquei um tempinho lá ainda. Segurando. Se eles não estivessem lá. No primeiro baco energético. Eu teria voltado. Sabe? No primeiro toque que ele deu no chakra. Eu teria voltado. Mas como eles estavam lá. Tanto o guia aumentou. Quanto esse ser. Eles controlaram muito bem. Pra eu não voltar. Pro corpo. E... E aí... Tive essa experiência. Pau. Mas depois de um tempo eu voltei. Voltei... Sabe? Praticamente sem... Eu não... Eu quase não... Eu sei que eu perdi alguns detalhes. Mas eu quase não perdi nada. Então... Voltei. Rememorei. Escrevi. Anotei a experiência. Compartilhei com os amigos até. E aí... Passou um tempo. Eu fiz a ilustração. Que é essa aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Essa ilustração. Vocês encontram essa ilustração no Instagram. No meu Instagram pessoal. E Daniel Ciribelli, né? Mas tem tudo aí na descrição também. E lá no Desenhos do Astral. Que é uma página que eu criei no Instagram também. Que eu posto as minhas ilustrações. Vocês podem acompanhar várias ilustrações lá sobre os bastidores, né? Do que eu vivo fora do corpo físico. Bom... A experiência foi essa, né? E... Sabe que... Eu tirei algumas... Algumas lições nessa experiência. Primeiro que é a calma. Sabe? Desculpa. Confiar. Confiar nos guias espirituais. Confiar. Sente energia. Às vezes você tá numa experiência que você nem tá lustro. Mas como aqui no corpo físico você tá tendo experiência e tal. E aí que... Como aqui no corpo físico você já vai pensando. Poxa, eu vou confiar nos mentores e tal. Acontece que quando você chega fora do corpo. Às vezes você não se assusta. Mesmo que você não sabe. Às vezes você não tá lustro. E você não se assusta com alguma situação adversa. Porque você já configurou. Sabe? Você mesmo pra confiar nos mentores. Então quando você estiver na situação. Você vai ter esse gatilho de. Opa, vou confiar nos mentores. Que vai dar tudo certo. Outra. Foi uma... Manter a calma nessas experiências todas, né? Mas eu acho que o maior ensinamento disso tudo é estar disposto. Né? Estar disposto a ajudar. Digamos que você começou agora na projeção astral. Começou agora a ter experiências fora do corpo físico. Esteja disposto a ajudar. É, fale. Ah, mas falar com quem? Só fale. Sabe? Esteja disposto a ajudar. Porque isso pode facilitar. Às vezes você nem tá... Nem que nem eu. Eu tava treinando nessa experiência. Mas outras experiências parecidas. Parecidas no caso de fazer amparo. Eu não tava treinando projeção astral. Eu só tava disposto a ajudar. Então a noite qualquer. Ah, me levaram pra fazer amparo. Então estar disposto a ajudar sempre. Aqui no físico. No extra físico. Isso vai auxiliar até você a entrar em sintonia com os amparadores. Com os guias e tal. Pra poder ter uma experiência patrocinada, né? Patrocinada. Enfim. São pequenos ensinamentos que a gente vai tirando. E que vale muito a pena, assim, pra... Pra nossa vida, né? No dia a dia. Aqui, lá. Onde a gente estiver. Né? Bom, pessoal. Eu agradeço demais vocês terem ficado até aqui. Né? E... Qualquer dúvida, coloque aí no chat. Às vezes demora um pouquinho pra responder. Principalmente agora. Que eu tô... Tô cheio de coisa pra fazer. Tô gravando pouco, né? Mas eu vou... Não vou abandonar o projeto, não. Tô aqui devagarzinho. Vou postando. Vou respondendo aí os comentários. Qualquer dúvida. É... Também tem o meu WhatsApp aí. Por enquanto tô deixando nos vídeos o WhatsApp. Vocês podem entrar em contato também. Que eu respondo lá. Na medida do possível. E é isso aí. Vou ficando por aqui. Curtam o vídeo. Compartilhem com os amigos. Se inscrevam no canal. E é isso. Valeu. Até o próximo. Música